Ganhar massa magra, perder massa gorda ou aumentar a performance. Na busca por um corpo considerado perfeito, muita gente usa bomba e corre sérios riscos. Bomba detona a pele, o cérebro, o coração, o fígado, ossos, tendões e músculos. Bomba causa dependência, agressividade, violência, depressão e até suicídio. Por isso, criamos o Bomba Tô Fora, um projeto com foco na educação e prevenção do uso de esteroides anabolizantes e similares. Acesse o site, conheça e descubra que os danos são bem maiores que os ganhos. Bomba Tô Fora.